Está no ar o programa que vai te apresentar histórias de vida que poderiam ser a sua. Sempre há muito o que aprender, por isso vem com a gente. Começa agora o Educação. Minha convidada de hoje é a advogada Ângela Borges Kimbango. Muito bem-vinda, Ângela. Um prazer receber você aqui no Educação. Eu que agradeço, me sinto muito honrada e espero poder colaborar com as pessoas que vão nos assistir. Com certeza, tenho certeza absoluta disso. Ângela, você foi criada na Pavuna. Como é que foi a sua criação lá? Na verdade, eu nasci em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Faço questão de pontuar isso. Sou filha de São João de Miriti e morei lá até os 11 anos. A partir dos 12 até 30 e poucos anos, eu vivi na Pavuna. Eu vivi na Pavuna porque os meus pais, meu pai trabalhava numa empresa e ele então conseguiu uma promoção e nós fomos morar na Pavuna. Isso foi muito importante para mim porque, embora não pareça, São João de Miriti e Pavuna é um lugar próximo, é divisa, mas são lugares bem diferentes com cabeças e pessoas bem diferentes. Hoje em dia eu não sei porque lá ficou tudo tomado pelo tráfico, enfim, mas foi muito importante para mim. Como é que era, enfim, no passado, você diz que não sabe agora, mas essas cabeças diferentes, esses pensamentos diferentes? É, porque assim, lá onde eu morava em São João de Miriti, eram pessoas muito limitadas, assim, no sentido de que queria ter aquela vida ali de sempre, de dona de casa, mais ou menos como minha mãe idealizou para mim e para minha irmã. E quando a gente chegava na Pavuna, a gente vê que existe vida além de somente ser uma dona de casa. Aí nós começamos a estudar em um colégio, que é um colégio público, que existe até hoje lá a escola municipal Levi Miranda, que era muito assim, as pessoas que estudavam ali os alunos eram pessoas que tinham planos, sonhos, e isso também acabou dando para a gente uma visão mais alargada da vida e de oportunidades. Você falou que seus pais sonhavam que vocês fizessem só até a oitava série. Isso. Na verdade, minha mãe, né, porque minha mãe, ela e meu pai também, ambos, não sabiam assinar direito os nomes deles, né. Então, minha mãe não ficava confortável com isso, né. E ela, então, matriculou e minha irmã no Fundamental 1 e 2 hoje, né, que é, digamos, a primária de ginásio, para a gente fazer até a oitava série, que agora é o nono ano, para que a gente pudesse saber assinar o nosso nome corretamente, coisa que eles não sabiam fazer. Isso eu estou contando para ver a limitação, né, dos meus pais, né, eles fizeram aquilo que podiam fazer por nós. Mas, é, todo mundo sabe que para assinar o nome corretamente, não precisa concluir a oitava série. Claro, claro. E em casa, como é que era? Como é que era a relação de vocês? Você tem quantas irmãs mesmo, irmão? É, eu tenho uma irmã só, Elisângela, né, que é professora, ela é concursada da rede estadual de ensino. E meus pais eram pessoas, assim, muito simples, né, semianalfabetos, como eu já disse, mas muito corretos, muito íntegros, sabe. Minha mãe era uma mulher muito orgulhosa, assim, se respeitava muito, sabe, muito organizada, muito limpa, né, muito séria também, uma mãe muito firme, né. E meu pai já era um cara que trabalhava, né, lutava, trabalhava, era pedreiro para sustentar a família. Eu, minha irmã, minha mãe e ele, né, são pessoas assim que não estão mais entre nós, mas, como eu sempre digo, você está diante do meu pai e da minha mãe, porque eu sou meu pai e da minha mãe, né, essa mulher bonita que você está vendo é meu pai e da minha mãe, né, é tudo que eles me ensinaram, é tudo que eles foram, que eles são ainda em mim. Com certeza, com certeza. E que história é essa de casamento, que você estava contando aí de casamento, que você gosta de casar? Ah, eu gosto, eu gosto de casar. Eu já casei quatro vezes e estou solteira. Manda os currículos, rapaz, manda os currículos, eu estou solteira. Para requisito é ser preto, né, porque eu gosto de homem preto, né, enfim. Mas, é, eu me casei quatro vezes. No terceiro casamento eu tive, casei com um congolês, né, é um banto como eu, por isso que eu carrego o nome Kimbango, né. É o Cassongo Maquiade, que é o pai das minhas filhas. Eu tenho a Nina Maquiade, a Nicole Maquiade. E a gente, então, casei quatro vezes, mas fiz filho só com o terceiro, né. E tem duas meninas lindas, a Nicole é a universitária da UF e a Nina, a minha mais nova, ela é atleta de remo, campeã brasileira ano passado, esse ano. É, e também campeã ouro, né, estadual, do meu time Botafogo. Então, até nisso, eu sou muito feliz, né, em todas as coisas da minha vida, porque se tem uma coisa que eu decidi na vida, é ser feliz. E casar, para mim, é ser feliz, porque eu gosto de ir para a feira, eu gosto de comer pastel e tomar caldo de cana, comprar legumes, né, ter aquele homem do lado, né, babando, paparica, eu gosto. Mas, ó, o casamento depende, depende com quem, depende quanto tempo, né, porque com o namorado você pode fazer isso também. É verdade. Eu estou no terceiro casamento, não sei se terminar, se eu vou para o quarto, não. Casamento tem... Mas, quando a gente está casado, a gente fala isso mesmo, eu saio do meu quarto casamento, tenho quatro anos, estou aqui querendo casar de novo. Então, para mim é o seguinte, vou casar até morrer, entende? É assim. Ótimo, maravilha, um aprendizado. E aí, você sai de uma família que pensa, assim, pelo menos, né, pela educação também que teve, pela história, a gente nunca vai poder esquecer isso. E você, né, eu retrato disso, você fala disso, isso para você é muito forte, que pensa que você vai chegar até a oitava série, e você se torna uma advogada, e você tem várias atividades, eu quero que você conte tudo para a gente. Como é que foi essa caminhada? Eu queria que você falasse um pouco, vamos começar, assim, dos desafios? É, os desafios são muitos, né, para uma mulher, a gente fala que tinha corte de raça e gênero, é uma mulher preta da Baixada Fluminense, que é o que eu sou, né, é o que eu procuro nunca esquecer, quem sou e de onde venho. E se você esquece de onde você vem, você se perde, né, então eu nunca jamais vou me perder, porque é o referencial de onde eu venho e meus pais. Mas eu fiz a faculdade de Direito por um problema que eu tive, e aí eu não vou contar aqui esse problema, porque senão a gente não vai acabar essa história hoje, mas o Direito me escolheu. E aí, quando eu vou para a Faculdade de Direito, eu também vou para a Vara de Infância, a primeira Vara de Infância, no Sambódromo, no Rio de Janeiro. E lá, uma defensora pública meio que me amadrinhou, e eu fiquei lá, e hoje até, tanto que hoje eu sou uma mulher que trabalha na área de infância, né, eu sou uma advogada que trabalha com família, mas no ramo de faça adoção, né, que é raro, né, você não conta com as advogadas fazendo adoção. O Direito me escolheu para essa área. É, eu queria entrar um pouquinho mais nessa questão da adoção, porque quando a gente fala em adoção no Brasil, ou enfim, no geral, eu acho que a gente fala muito superficialmente, a gente não fala da adoção das crianças com deficiência, enfim, os meus anos todos de educação, entrevistando várias pessoas, me trouxeram essa experiência de ouvir mais profundamente a respeito desse assunto, das crianças que ficam lá, mas não estão à disposição para a adoção, elas estão só abrigadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa temática, e especialmente das crianças negras também, que eu acho que deve ser uma temática bem importante no seu trabalho. É, é, crianças hoje em dia, é feito, já é feito um trabalho para que pessoas adotem crianças maiores, maiores, mais velhas, vamos dizer, mais velhas, aspas, né, que já tem quase adolescente, vamos dizer assim. É, já existe um trabalho para que irmãos sejam adotados juntos, porque a lei proíbe a separação entre os irmãos, né, já existe um trabalho também para que as pessoas adotem crianças com necessidades especiais e com problemas de saúde, né, porque o que nós temos de realidade para adoção são essas crianças, crianças maiores, né, crianças com um grupo de irmãos, crianças com problemas de saúde, né, e antes, antigamente, logo quando eu comecei a trabalhar com infância, que foi em 97, a queridinha da fila dos habilitados para adoção era uma menina branca e sem nascida, né, e isso já foi mudar, já está bem mudado, já está bem mudado hoje. Já? Já. Tem feito um trabalho muito interessante, os atores da área de infância, promotores, juízes, defensores, advogados, é, é, tem uma forma diferente de agir e de lidar com as pessoas que vão adotar, dando a elas conscientização do que são as crianças reais para adoção, o que temos de que é idealizado, né, se você quiser adotar uma menina branca, recém-nascida, sem problema de saúde, você vai ficar na fila dos habilitados para adoção pelo menos uns sete, cinco anos, só para esperar, porque nós não temos, né, essa não é a realidade do, 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 do cadastro, não é essa a realidade. Sobre as crianças pretas, hoje em dia, é, a gente chama de adoção interracial, porque a gente precisa entender que quem é que vai para adoção? São as crianças pretas. Quem que adota as crianças pretas? As pessoas brancas. Por quê? Por causa da história mesmo do Brasil, né, é um país que os pretos não tiveram as mesmas oportunidades, tiveram uma história de escravização de corpos, né, então não tem a mesma situação financeira da maioria das pessoas brancas e por aí vai. Então, o que temos hoje? Pessoas brancas que adotam crianças pretas, porque crianças pretas são a realidade da fila, tá? E aí, a minha questão é, como advogada e também ativista, que no caso da adoção, eu sou, não sou o produto da adoção, eu sou a pessoa que, eu fujo a curva, porque se você pegar os advogados que fazem a adoção, não se parecem comigo, né, ou seja, meu bem, sou exclusiva e única, linda e preta, né, e vai para a adoção, são crianças que se parecem comigo, né, o que eu já venho falando, né, e até tem um artigo falando sobre isso, é que a gente precisa prestar atenção nessas adoções interraciais, porque adotar uma criança preta é maravilhoso, toda criança precisa ter uma família, mas a criança preta precisa ser respeitada na sua condição de ser humano preto dentro dessa família, então não dá para você adotar uma criança preta e dizer, quando ele sofre racismo, dizer para ele, não, isso é uma bobagem, isso é coisa da sua cabeça, ah, meu filho, a gente tem que tratar isso sério e realmente estar nessa luta contra o racismo, antirracismo, né, ser antirracista, quem adota crianças negras tem que ser, antes de tudo, antirracista para poder completar o racismo. É como negar a própria origem, né, negar a própria identidade. Sim, e aí, essa é a questão, porque o corpinho preto na família branca rompe a bolha, porque quando você não tem uma criança preta, né, na sua família, né, e você acha que racismo é um bobagem, mas quando você bota esse corpinho preto dentro da sua casa, se torna seu filho, enquanto ele é bebezinho, você nunca vai experimentar racismo, nem ele, mas quando ele vai para a escola, que é o primeiro lugar que ele vive em sociedade depois da família, ele vai experimentar assim, e ali é a hora que os pais que adotam essas crianças não sabem o que fazer. Então, eu faço assim um apelo sempre, para que os grupos de após-adoção acompanhem esses pais no pós-adoção, orientando eles para lidar bem com essa criança preta, empoderando essa criança preta, dizendo para ela que não tem nenhum problema ser preto, que ser preto é maravilhoso, que é lindo, contar para ela a história dos nossos ancestrais, dos faraóis, né, de África, e tudo que foi escondido até então, para que essa criança entenda que o cabelo dela é bonito, como é, é natural, né, que a boca dela é bonita, que a pele dela é bonita. Eu, por exemplo, olha, eu uso um cabelo que é um corte específico, né, que é feito em África, né, aqui nós temos dois orixás em cima da minha cabeça, né, aqui está Xangô, aqui está Ogum. Isso é muito bacana, isso é cultura, é cultura, né, embora eu não pratique a religião de matriz africana, eu tenho orgulho de carregar esse corte, né, que é um marcador. Eu não quero ser igual a ninguém, eu sou única no mundo, e você também. E a criança preta também precisa ser respeitada como ser humano único. Para você chegar a esse ponto, esse ponto lindo, maravilhoso, de conhecimento, enfim, de, como é que eu posso dizer, de amor próprio, de valorização, como é que foi? Claro que eu sei que a tua história é longa, e a gente daqui a pouco vai pincelar algumas coisas, mas a princípio eu queria que você me destacasse alguns pontos, assim, que te fizeram ser a mulher que você é hoje. Porque a gente sabe que não é fácil ser a mulher que você é hoje na sociedade que a gente vive e que a gente já viveu, porque você não nasceu ontem. Exatamente. Na verdade, assim, quando, na minha família, não tinha essa coisa da questão racial, a gente não falava sobre isso, né. Aos 18 anos, eu me declarava parda. Como está na certidão de nascimento, né, na maioria dos brasileiros. E aí, aos 18 anos, eu conheci o meu segundo marido. O outro marido, né. Caramba, 18 anos. 18, eu casei com 16 a primeira vez. Comecei cedo. E aí, ele também já foi embora, né, meus respeitos a ele. Amor da minha vida, né. Ele era baterista e ele era um preto porque ele tinha alguma consciência. E um dia eu falei pra ele, assim, eu sou parda. Ele era bem retinto, né, mais escuro. Aí ele falou assim, não, Ângela, o nome dele é Marco Pancada, o nome de artístico, né. Não, Ângela, você não é preto. Você não é parda, não. Você é negra. Aí eu falei assim, eu sou negra? Sabe aquela coisa? 18 anos, né. Tem muitos anos. E foi a partir disso que parece que uma coisa estartou na minha cabeça quando eu comecei a pensar que eu era negra e que eu nunca tinha pensado nisso. Daí o Marco, ele me levou ao Aguibara Dudu e Madureira, né, no Dudu Odara. Eu comecei a frequentar o movimento negro aos 18 anos. Então, tem muitos anos que eu tô no ativismo. E isso, cada dia que passa, eu sou ainda mais preta. Porque eu penso preto, respiro preto, como preto, penso preto, ando preto. É muito, é uma forma de se empoderar cada dia quando eu levanto. E empoderar também outras pessoas, outras mulheres, outros colegas. Eu te falei que nós temos uma associação, que é a Associação Advocacia Preta Carioca, com quase 300 advogados pretos, que eu estou presidente. E a gente leva esse trabalho para os colegas pretos, dizendo para eles o seguinte, nós somos advogados como qualquer pessoa branca. Nós fizemos a mesma faculdade, prestamos o mesmo exame de ordem e pagamos a mesma anuidade. Então, a gente não tem que chegar achando, ah, porque a gente é preto. Não, ser preto não é defeito, é qualidade. É força, é poder. E a associação existe para causas de racismo, para essas causas, é isso? Não necessariamente. A associação existe para que a comunidade preta jurídica seja tão respeitada quanto a comunidade branca. Nós não queremos nenhuma diferença. Então, se a gente sozinho não consegue, unidos a gente tem mais força. Tanto que agora há pouco nós articulamos, e a gente está na década do afrodescendente, até 2024, instituído pela ONU. A gente conseguiu que a OAB do Rio de Janeiro colocasse, no sistema OAB todo não tem, uma parede, uma parede de memória, com cinco pessoas pretas. Isso é inédito. É uma articulação de advocacia preta carioca. Nós colocamos o Luiz Gama, que é o patrono da advocacia, herói nacional. Grande Luiz Gama. Luiz Gama. Pouquíssimo conhecido. Montezuma, que é um preto que fundou o IAB, que depois nasce a OAB. Olha, um preto que fundou o IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros. O doutor Nelson Joaquim, que morreu na Covid, que era um jurista. A Zélia Velma e a doutora Almerinda, que era sindicalista, a Zélia, que fundou a OAB Mulher. Então, a história dos pretos é sempre apagada. E nós conseguimos com a articulação da advocacia preta carioca, que a OAB hoje tivesse uma parede em memória de pessoas pretas, em comemoração a essa década afrodescendente reconhecida pela ONU. Tanta coisa que a gente precisa aprender, não é, Ângela? Muita coisa mesmo. Estava vendo a série Grace Anatomy. E lá eles falavam de um... Eu vou falar assim, em grosso modo, obviamente, porque eu sou jornalista, não sou médica. E eles falavam que tinha um índice para a pessoa receber órgão, qualquer coisa nesse sentido. Só que esse índice, ele tinha sido baseado em pessoas brancas. E, segundo aquele médico que estava querendo, pedindo para que essa pessoa entrasse na fila, que era uma mulher negra, ele dizia, não, mas para nós, negros, a situação é essa, esse, 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 o protocolo foi feito com base em brancos. E aí a médica branca dizia, ah, mas eu vou seguir o protocolo, eu sigo a lei. E a gente vai, quanto mais a gente se aprofunda, a gente vai vendo isso. Quer dizer, a gente tem a ideia do preconceito, né, mas é uma ideia, eu acho que pouco explorada, muito pouco explorada, porque quando você fala assim, caramba, criei uma associação de advogados negros e tal, e aí você começa a falar da parede, então você começa a dar uma consistência para uma coisa que vai muito para além, muito além, né, para além, além da panfletagem que é do, ah, não, é o racismo, não sei o que, mas vamos conhecer isso? É. Como é que é feito isso? Isso é feito em termos médicos e já teve várias audiências, já tiveram várias audiências públicas aqui nas comissões falando disso, dos horrores feitos com as mulheres grávidas negras de achar que tem mais força, que não sente muita dor, entendeu? Umas coisas assim, bizarras, que a gente só conhece realmente se aprofundando e ouvindo pessoas do seu lugar de fala, como é o seu caso. Sim, exatamente. Tudo nesse mundo é feito a partir, as leis, os protocolos médicos, tudo a partir de pessoas brancas. É como se pessoas pretas não fossem importantes. Na verdade, nós sabemos que o sistema olha pessoas pretas como não tão humanos assim. Quer ver um exemplo que eu vou lhe dar, que é bem elucidativo? É, pega uma criança negra e coloca ali na rua e deixa ela ali parada. Todo mundo vai passar por essa criança e vai achar que é um pedinte, né? Ao mesmo tempo que se você colocar uma criança branca, aquela criança da fila de adoção que a gente falava outrora, né, a branquinha, né, cabelinho loirinho, todo mundo vai querer saber o que está acontecendo ali. Por quê? Por causa da história da escravidão no Brasil, as pessoas tendem a achar que pessoas pretas não são nem tão humanas assim. Por isso que a anestesia não é importante para as mulheres negras. Elas podem sofrer mais, elas podem sentir dor, elas podem ser desrespeitadas, né, elas podem ser sexualizadas. Eu até digo sempre assim, gente, eu gosto muito de transar, mas eu não quero transar 24 horas por dia, né, Porque isso é a forma como o sistema fala de mulheres pretas, né, como se nós fôssemos assim, pessoas que... É a mesma coisa com o homem preto, né, o homem preto no imaginário racista, ele é bem dotado. E nem sempre o homem preto é bem dotado, né, isso não tem nada a ver, quer dizer, é ridículo, né, é ridículo. Desculpa, Angela. Sim, é ridículo. É desumanização de corpos pretos, né, é a mesma coisa que os outros acharem que preto... Tem coisa que a gente tem que rir para não chorar, né? Sim. Tem que rir para não chorar. Todos acharem que preto é sempre de partido de esquerda, ou que preto é só sabe sambar. Eu, por exemplo, não sei sambar, né, e até gosto de uma roda de samba. Se eu estiver lá, você vai me ver alegre, vou te chamar para dançar, porque eu danço assim, né, e tal. Sim. Mas, por exemplo, eu ouço jazz, eu gosto de ouvir jazz. Você gosta de jazz? Como se isso fosse uma música específica de pessoas brancas, quando na verdade não é. Com a música de preto, com todas as outras músicas. E na pandemia, o que você pode dizer que você aprendeu na pandemia? Como é que foi a pandemia para você? Então, na pandemia eu renasci. Eu renasci, porque quando todo mundo começou a pirar, eu decidi que eu não ia pirar junto, né. Então, fiz várias lives, fiz mais de 100 lives para tudo quanto é lugar. Fiz para Moçambique, fiz para Angola, fiz para França. Lógico, brasileiros que estão lá, né. Portugal, Estados Unidos, e foi assim um momento muito importante, que eu acho assim que eu saí daquele, do meu lugar, né, daqui do Rio de Janeiro, assim, para o mundo, né. Isso foi muito rico para mim, porque enquanto as pessoas ficaram muito mal na pandemia, eu emagreci, eu passei a malhar, eu mudei a minha alimentação. Você é, você é, você é você mesmo, né, que poder. Eu tinha 87 quilos quando eu entrei na pandemia, saí com 71. Arrasou, poxa. Que símbolo de força. Você acha que essa força vem de onde? Ah, vem do sagrado, né, vem dos meus ancestrais, dos meus inquisos, dos meus roduns, dos meus orixás, porque, e que pese que eu não pratique essa religião, eu acredito em tudo isso, né. Então, por exemplo, tem uma filosofia que é o Ubuntu, que você já deve ter ouvido falar, eu sou porque alguém foi antes de mim, eu sou porque minha mãe foi, porque minha avó foi, porque minha bisavó foi, minha trisavó foi. Então, eu sou um conjunto de todas essas mulheres, né. Então, essa força não é só minha. Elas são eu, eu sou elas, né, é uma mistura. É um ciclo, né, vida é ciclo, né. Então, eu estou aqui hoje, depois eu volto novamente, né. Então, cada vez que eu volto, eu volto mais forte, mais bonita, mais segura. É isso. Ai, que linda. Você sofreu bullying? Acho que sim, todo mundo, né, porque eu tenho esse nome Borges, né, da minha mãe, e aí, quando eu era criança, eu era bode, né. Angela Bode, né, e nessa época a gente não nomeava isso como bullying, né. A gente sofria isso e ficava por isso mesmo, né. Mas, eu hoje, por exemplo, eu não tenho essa questão, por exemplo, ah, os outros não vão gostar de mim, os outros não vão. Eu não me importo com isso, eu sou o que sou, eu sou o que a natureza me fez ser. E eu, ninguém precisa nem gostar nem desgostar, entende? E é da mesma forma que eu penso em relação às outras pessoas. Eu respeito todo mundo como elas são, como a natureza constituiu. Isso é espiritualidade. Maravilha. Não, você tem uma cabeça maravilhosa. Você teve algum professor muito bacana que marcou a tua vida? Não, eu tive, no médio, a professora Eliane Tribo de Biologia, que foi a única professora que me ensinou. Eu assisti até hoje endométrio, trompa de falopes, e tudo isso aí, né. Período menstrual, ela conseguiu me ensinar. Uma coisa que você, quando você aprende, você nunca mais esquece, né. E tive a professora... Essas coisas do feminino, né. Feminino, é. Sagrado é feminino, né. Sagrado é feminino. E tive a professora Joana Dark na faculdade, que foi a única professora preta que eu tive na faculdade. Professora de Direito Civil, de Direito de Família, inclusive, que até hoje é minha grande amiga, hoje é minha colega, né. Professora Joana Dark. Então, tem essas duas mulheres que marcaram a minha vida na escola. E teve alguém, teve algum professor que marcou por mal? Que não teve uma coisa bacana, que não teve uma... Teve, teve. Quando eu estava lá em São João de Militia, ainda no primário, acho que na quarta série, eu tive um professor que, quando começou a aula, assim, no primeiro dia, ele disse para os alunos assim, você é aluno A, você é aluno B, sabe. E, para mim, ele deu aluna C. Regular. Do nada. Do nada, né. Julgou, né. E, realmente, eu era uma aluna C, né. Mas, é que a vida dá voltas que a gente não espera, né. Eu conheci muitos alunos AIS que não estão onde eu estou hoje. O que eu quero dizer é que o Sagrado fez caminho para mim, para eu chegar aqui. E aqui ainda não estou satisfeita, não, tá. Porque, para mim, tem chão e tem caminho, ainda. Com certeza, o jogo só acaba quando o juiz apita, né, juiz apita, juiz apita, juiz apitua. É bola no campo. Exatamente. Tanto que, hoje, eu sou candidata à ouvidora, sou a única mulher, né, concorrendo com quatro homens. E mulher preta, né, recorte de raça e gênero, num corpo só. É concorrendo com quatro homens para a ouvidora da Defensoria Pública da União. Eu estou em campanha, né, para ser ouvidora, ou seja, alincar as reclamações da sociedade civil para a Defensoria Pública da União. É um trabalho que eu quero muito fazer, porque eu acredito nisso. Eu acredito no acolhimento, eu acredito na escuta e acredito nessa força que eu carrego para poder fazer alguma coisa de boa para a minha gente. E a minha gente é gente preta e pobre. Na escola, um passarinho me falou, não sei se esse passarinho estava certo, que você já era uma pessoa pública. Tem esse negócio? Teve, né? Eu sempre fui uma mulher de festa, né? Eu não gosto que a festa acabe, eu odeio que a festa acabe. Então, apesar de eu não beber álcool, não bebo, nunca bebi, não sei como é que é ficar bêbada, ser caretona, enfim. Eu sempre sou a pessoa convidada para as festas, porque eu carrego comigo a alegria. Então, por conta disso, e recuso, tá? Não carregar essa alegria, ela vive comigo. E ainda quando eu não estou alegre, eu busco ela novamente, né? Porque eu já decidi ser feliz, né? Ninguém pode tirar isso de mim. Então, por conta disso, assim, eu sempre fui uma pessoa muito pública, assim. Onde eu vou, as pessoas me conhecem. Tem gente que me cumprimenta, eu não sei nem quem é de verdade, mas eu trato a pessoa super bem. Digo, oi, minha querida, como vai? Enfim, é pra isso. E a gente sabe que isso às vezes incomoda. Como é que você lidou com pessoas e como você lida com pessoas que se incomodam com esse brilho aí? Eu não me incomodo, porque o brilho foi dado a mim. E cada um recebe o seu brilho. Então, quando você compreende isso, você não inveja o brilho de ninguém e não quer ser outra pessoa. Você quer ser você mesma. Eu sou eu mesma, eu gosto de ser eu. Não perde tempo pensando no que os outros pensam. Não, porque senão a vida para. A variação dos outros. É, não, os outros têm o direito de pensar o que eles quiserem. É um direito que eles têm. Eu tenho o direito de ser o que eu sou. Então, o que falam, pode falar. Falem à vontade. Boa, boa. Como é que você vê a representatividade da advocacia atualmente, assim, na nossa sociedade, no geral, nas causas que são importantes? Olha, para a Associação Advocacia Brilha Carioca, eu converso com os colegas assim. Aliás, eu estou corrigedora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Janeiro. Eu sou a corrigedora. É o Tribunal de Disciplina dos Advogados. Não só por causa do Tribunal de Ética, porque eu sou uma pessoa íntegra. Faço questão, porque depois que eu não estiver mais aqui, eu quero deixar uma boa memória. É isso que fica, né? Mas para os colegas, eu digo o seguinte, vamos fazer a melhor advocacia. Vamos respeitar os nossos clientes. Vamos fazer um bom trabalho para que ninguém tenha nada para falar de nós. Ninguém tem nada para falar de nós. Porque a advocacia, muitas das vezes, é a chincalhada, né? Existem pessoas que, por pés de uma carteira de advogado, não são pessoas boas, não são pessoas corretas. Mas com esses, eu não me importo. Eu me importo com aqueles que estão ao nosso lado ali e que a gente possa fazer um bom trabalho. E quando alguém faz alguma coisa errada, a gente chama atenção mesmo, falando, ó, não é assim que faz. Isso não é bom para a nossa comunidade, isso não é bom para nós e por aí vai. Entendi. Que desafios você enfrenta nesse aspecto? Os desafios do que você falou anteriormente, né? Nem todo mundo entende o que eu estou falando. Mas eu também não espero que todas as pessoas entendam, né? Porque, por exemplo, na Advocacia Preta Carioca, nós pegamos um princípio do Kwanzaa, que eu sou pan-africana. Eu não comemoro o Natal. Eu comemoro do dia 26 a 1º de janeiro, que são sete princípios do Kwanzaa. Você já deve ter visto, todo mundo odeia o Kwanzaa, o pessoal que está assistindo a gente vai lembrar disso. Mas o princípio da Advocacia Preta Carioca é o Moja, que é o primeiro princípio, que significa a unidade entre os pretos do mundo. E unidade não é união. Unidade é muito mais do que união, sabe? É um princípio pan-africano que a gente implanta com os colegas. Então, por exemplo, eu não posso ficar feliz vendo uma pessoa preta sofrendo. Eu não fico feliz de ver pessoas pretas na rua deitada. Eu não fico feliz porque a mim interessa a minha comunidade preta. Eu quero ver todos os pretos, todos, todos. Até aqueles que você pode achar, isso não é legal. Ele encontra o caminho da escuridão, porque luz, é o que a gente defende aqui, porque eu digo que eu sou a escuridão. Porque para ter luz, tem que ter escuridão primeiro. E eu sou a origem da humanidade, eu sou a mulher preta. E se você vê na ciência, o primeiro homem é preto. Logo, eu digo que é a primeira mulher. Porque a primeira mulher é que gera. Homem não gera. Mulher gera. É, é aquela coisa... Isso aí eu já não posso dizer, mas com relação à cor, com certeza. Porque se os relatos dão indícios que foi na África, faz todo sentido. Nesses desafios que são do dia a dia, que infelizmente, vou dizer nós, porque não é meu lugar de fala, vamos dizer assim. Mas eu ouvi uma professora da UFRJ falando uma coisa muito interessante. É meu lugar de fala, sim, porque eu defendo, porque eu faço parte, porque não é o que me... Não é o que me rotula, não é o que me identifica, é o que eu sinto. Mas vamos lá, né? Não vou nunca querer fazer nenhum tipo de comparação, até porque comparações não existem nesse sentido. Mas o que esses desafios, desses embates, que já devem ter sido muitos e ainda são, tem ensinado cada vez mais para você? Porque funciona assim para mim. Como eu sou espiritualista, eu entendo que eu estou aqui para fazer a minha parte. Todo mundo vem para fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Juntando esse povo preto da área jurídica, dando a eles consciência racial, dando a eles consciência do que significa ser advogado, trazer respeito às nossas famílias. Eu falo para os pretos, não façam filhos e largue a sua mulher. Cuide das suas famílias, cuide dos seus filhos. Porque nós começamos a nossa história nesse país assim. Os outros tirando de nós os nossos filhos, dando os nossos seios para alimentar os filhos dos outros. Nós começamos aqui assim, o preto olhando a preta, apanhando, sendo estuprada, a preta vendo o preto também. Enfim, nós temos isso que eu estou falando aqui. A gente tem uma impressão nas nossas mentes, a gente chama na ciência de hipigenia. Isso está no nosso DNA. Então, o que eu faço aqui hoje é o seguinte. Eu tenho uma missão e eu vou cumprir. E por isso que eu tenho consciência de que eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Porque depois, eu tenho um tempo de vida nesse universo todo. Depois que eu não estiver mais aqui, eu quero deixar feito, bem feito o meu trabalho. Porque depois de mim, vai ter alguém continuando esse trabalho. Porque antes de mim, teve alguém. Entendeu? É uma missão. Eu ia te falar, mas você já tem dito ao longo de toda a entrevista. Então, vou mudar um pouquinho a pergunta. Porque o sentido da sua vida fica muito claro diante de tudo que você fala. Mas aí, indo para um espectro maior, qual o sentido da vida para você? O sentido da vida? Essa pergunta é difícil, viu? Eu sei que é. Muito, muito difícil. Mas o sentido da minha vida... Não tem como não trazer, né? É. É cuidar bem dessas filhas que o Sagrado me entregou, confiou a mim na educação delas. O sentido da vida é proporcionar dias melhores para elas. Porque fazendo isso, eu estarei proporcionando a mim mesma, né? E também estaria honrando a memória dos meus pais, que não estão mais aqui. Mas que eu tenho muita preocupação do que eles pensam, do que eu estou fazendo. Isso para mim importa. Então, vidas negras importam. Mas principalmente para a comunidade preta. Sim, sim. Uma história bonita. Quer contar? Uhum. Ah, estou com vontade de paixão, né? Então, quando eu me apaixonei pelo pai das minhas filhas, um negão de 1,92m, congolês, né? Da República Democrática do Congo, tanto como eu, né? Ele, quando eu vi aquele homem, eu falei, nossa, que homem maravilhoso. Parecia um armário do Plex, assim, com, sabe, dois andares. Você olha de baixo, assim, para cima, ó. Eu adoro o homem preto. O amor do Plex é ótimo. Amo o homem preto, amo. Quer ver eu ficar rindo à toa, ver um preto. Ah, eu acho, sabe? A boca enche d'água, por causa de homem preto. Adoro, né? E aí, quando eu me casei com ele, eu fiz um vestido africano, muito bonito, com topante, né? Quando ninguém casava assim, eu casei com 30 anos com ele, né? Já foi 22 anos passados. E eu fiz para ele, do meu vestido, assim, uma faixa, da cor do meu vestido, para botar no terno dele, escuro, ele não sabia. E um ecute, que lá no Congo, no Congo Brasaville, no Belga, desculpa, a gente chama aquele chapéuzinho da Bahia, que é o Barrete, de ecute para ele também. Coloquei no meu pai, nos meus padrinhos. Nossa, foi tão lindo. Foi lindo. E eu entrei com aquela música que o Djavan gravou, né? O hino da África do Sul, né? Rose-se que lê-lhe África. Foi muito lindo esse momento da minha vida. Ai, que maravilhoso. Se apaixonar é bom demais. Demais. Eu não abro mão. Não, e contem, eu sou boa no Sambarilob. Se eu fosse homem, caramba, eu ia namorar muita gente, porque na palavra, é comigo. E eu falo que eles são lindos, sabe? Pode ser feio. Ela é linda, ele fica todo bobo, todo feliz comigo, por aí vai. Ai, muito bom te entrevistar. Uma apaixonada pelas causas, apaixonada por se apaixonar. Muito bom, muito bom. Interessante. A gente tem que aprender isso. Interessante aqui. No momento de tanta depressão, né? Que as pessoas estão tão para baixo. Se apaixonar pelo trabalho. Se apaixonar pelo outro. As pessoas são infelizes. Eu me recurso, né? E hoje, assim, eu penso assim. Eu já tenho 52 anos, mas meus olhos ainda brilham. Tem tantos olhos para o senhor ter dois anos já apagados, né? Sem esperança. Os meus não. Os meus brilham. Eu estou sempre tendo uma ideia, uma nova atividade, alguma coisa para fazer. Hoje mesmo, estou aqui correndo, tem um outro, dois outros compromissos. Estou desde sempre trabalhando. Mas é isso. Eu acho que não perder os brilhos nos olhos. É muito importante. Isso é o principal. É muito importante. Angela, muito obrigada pela nossa entrevista. Amei conversar com você. Por tudo, pela riqueza, pela profundidade, pelas risadas, pela paixão. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço novamente, né? E estou aqui. Quem quiser me encontrar, tem minhas redes sociais, né? É arroba, DRA, Angela Borges Quimbango, né? Do DRA de doutora, Angela Borges Quimbango. Tem meu Facebook. É, soletra aí, Quimbango. Arroba, DRA, Angela Borges Quimbango. Quimbango é K-I-M-P-A-N-G-U. É isso aí. Me aguardo um minutinho, Angela, que eu vou me despedir aqui do público e já volto para a gente conversar, tá bom? Ok. E para você que ficou com a gente até agora, ouvindo essas histórias instigantes, saúde, saúde e até semana que vem. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí